Você sabe de uma coisa, eu gosto do seu trabalho, tenho lido no mundo, tenho visto muitas suas coisas. Isso é uma coisa que precisava ser entregue para o Brasil inteiro. Vamos começar por Ribeirão. Eu sou muito amiga do prefeito de Ribeirão atualmente. Se a gente conseguir colocar isso aqui para todo mundo, não ficar só para a classe social mais alta, a gente consegue pôr isso aqui, eu vou te indicar, vou te dar o cartão de uma pessoa que trabalha com promoção de pessoas. Ele vai fazer o teu trabalho, não é só Ribeirão não, ele vai levar o teu trabalho do Brasil inteiro e se bobear para fora do país. Porque você é bom, eu gosto de você. Olha, eu vou fazer uma coisa especial para você. Eu vou apresentar você para essa pessoa. Essa pessoa vai te levar, não que o senhor já não esteja em um lugar muito bom, eu sei que o senhor está muito bem na vida, mas o senhor sabe que pode ficar muito melhor.